Fala, fala pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Adriano Marinho do canal Natureza do meu redor. Pessoal, tudo bom com vocês, né? Eu tô passando aqui, indo pra casa e eu lembrei que a gente vai passar aqui perto de uma abelha, de uma ave que esse tempo atrás me botou pra correr, eu tentei fazer uma filmagem. Como hoje o clima tá bem, ó, bem escuro, já é quase que fim de tarde, choveu indo agora há pouco, eu vou ver se elas estão mais calma, que é uma árvore que tem jatai, tem borata, tem tubi. Vamos ver se hoje ela me deixa... Olha o Yoda ali atrás aqui do Yoda. Olha o Yoda. Vamos ver se ela me deixa hoje filmar ela, tá ok, pessoal? Estamos chegando ali, ó. Eu vou chegar primeiro por trás, pra não ir de frente pra casinha, mas ir pela lateral, pra ver se ela deixa eu filmar a borata, ok? Deixa eu filmar. Vê só, essa é a borata que me botou pra correr. Tem um short aí no canal, muito engraçado, tá? Então essa aí foi a borata. Tem uma jatai aqui, deixa eu ver, lá embaixo. Vê só. Aqui embaixo, não sei se vai dar de ver. Tá na frente. Mas aqui embaixo, ó. A mesma árvore. Tem um jatai, ó. E as boras já tão vindo no meu cabelo. Nossa. Não vai dar pra mostrar as outras. As tubi lá em cima. Aqui tem uma tubi aqui perto. Deixa eu virar a câmera assim, ó. Aqui tem uma tubi, ó. Ok? Não sei se tá dando de ver aí, ó. Isso aqui é uma tubi, tá? Tem outra mais no alto. A questão é que as boratas já tão me atacando aqui, meu Jesus. Eu não sei se deu de ver a tubi, tem boratas já me atacando. Ok, a tubi é essa aqui, tá? A questão é que elas boraram aqui, elas atacam mesmo. Tem outra... Ah, vai ter que ir. Vai ter que ir embora. Ai, Jesus. Onde tá aí? Deu pra dar um confere? São quatro abelhas, na realidade. São duas tubi. São duas tubi. Uma jatai e uma borá. A questão é que é a borá. Você já sabe como é que é a borá, né? Mas deu pra mostrar aí que a borá me botou pra correr esses dias, gente. Foi. O sol tava quente. Nossa, foi canseiro. Antes de finalizar, deixa aí o seu joinha. Faça o seu comentário nos nossos vídeos, tá ok? Olha, tem um aqui. Meu Deus. E... Ai, tô me mordendo. Confere se você já é inscrito do nosso canal. E... ativa o sininho. Se ainda não tiver ativado. Pra quê? Pra todos os vídeos que a gente colocar, você ser notificado. Beleza, pessoal? Então, valeu. Estamos aí. Forte abraço. De Adriano Marinho, do canal Natureza ao meu redor.